Olá pessoal, tudo bem com vocês? E daí, como estão indo? Tudo na tranquilidade? Em casa, se cuidando? Muito bem! Então pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, aqui com a professora Tatiana. E para você que está assistindo através do YouTube ou do aplicativo aula Paraná ou TV, sejam aqui comigo para mais um conteúdo, mais descoberta sobre a arte, ok? Ah, e eu não posso esquecer de lembrá-los que vocês têm que entrar no Classroom e têm que fazer as atividades propostas. Elas vão servir como presença e, é claro, vai se juntar tudo na sua nota final do trimestre, ok? Certo? Legal, então. Então vamos dar continuidade aqui e vamos começar, sabe como? Relembrando o que a gente viu na aula passada. Vem aqui comigo no slide, vamos dar uma lida no que a gente viu na aula passada. Olha só, desenho como processo na moda. Lembram disso? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre o desenho, sobre o estilista, que é a pessoa que faz os desenhos de moda? Lembram disso? E que eu apresentei para vocês o designer gráfico J. Carlos e a revista Para Todos. Lembram que ele editou até moda nos anos 20 com essa capa de revista que ele desenhava? Lembram disso? Muito bem. E a gente viu um pouquinho também sobre arte conceitual, performance, através do estilista e artista Jun Nacal. Lembram disso? Jun Nacal, um estilista brasileiro. Lembram? Muito bem, então. E hoje, pessoal, o que a gente vai estudar hoje? Olha só. Hoje, pessoal, a gente vai ver... Opa! Eu voltei ali, passei o slide rapidinho demais. Vamos voltar aqui. Desenho e signos na arte religiosa. Iremos conhecer e apreciar como algumas religiões se expressam por meio da arte, utilizando o desenho. Mais uma vez, pessoal, vamos falar um pouquinho do desenho na arte, ok? E olha só, então. Olha lá. Desenho, gente, a gente conhece aí que desde a arte rupestre inventamos e reinventamos a linguagem do desenho. Em cada cultura, desenhos com simbologias religiosas e ritualísticas são criadas. Olhem só. Observem bem esta imagem que a gente vê aqui da arte rupestre. Um desenho feito no período da arte rupestre. Esse desenho, pessoal, o que acontecia lá na arte rupestre? O que eles acreditavam quando eles desenhavam esses animais nas paredes das cavernas? A gente já até viu isso, mas vamos relembrar. Eles acreditavam que se eles pintassem esse desenho nas paredes das cavernas, eles estariam apreendendo o animal. Então, um processo de magia na cabeça deles e que na hora da caça eles teriam êxito nesta caça. Seria mais fácil para eles caçarem o animal. Então, eles iam, na verdade, mais confiantes por terem desenhado o animal da parede das cavernas. Lembraram disso? Legal. E olha só. Muitas são as religiões que se expressam por meio da arte. Alguns desenhos podem ser figurativos, outros abstratos, criando linhas, formas e cores. Deem uma olhadinha aqui nessas duas imagens que eu estou apresentando para vocês. A imagem do lado esquerdo de vocês tem uma figura, certo? Ali nós temos ao meio a mãe de Jesus com ele no colo e outros personagens ali na sua lateral, nas suas laterais, no caso. E a outra imagem ao lado, nós não temos figura nenhuma. Que aí são essas figuras abstratas aí que a gente está falando. Então, o figurativo a gente reconhece figuras. No abstrato a gente não reconhece nenhuma figura real. Lembrou? A gente já viu sobre o abstrato, o abstracionismo e sobre o figurativo. Então, figurativo é sempre quando a gente reconhece elementos da realidade, objetos e tudo mais. Certo? E o abstrato a gente não reconhece nenhuma figura real. Ok? Lembraram disso? Tranquilo, então. Vamos seguir em frente aqui e vamos ver que existem muitas religiões que não utilizam a figura humana em seus templos. Desde o rompimento de Martinho Lutero com a Igreja Católica no século XVI. Então, olha só. O que aconteceu lá no século XVI? Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre o Martinho Lutero, que foi ali o rompimento que ele teve com a Igreja Católica. E aí se criou o protestantismo. É o período lá da arte barroca. Lembram? A gente já comentou em algum momento sobre isso. Esse período da arte barroca, que é aquela arte bem decorativa, em que se mostrava muita expressão, muito sentimento através das obras de arte. Certo? Então, olha só. Este período é que eles passaram a ter uma forma diferente de representar os desenhos dentro das igrejas. Aqui nós temos o interior da Igreja Protestante de Santa Maria, na Alemanha. Notem que nesta imagem não tem muita coisa de desenho. Olhem nas paredes ali. A gente não vê muita coisa de desenho nesta igreja. Certo? Vamos em frente, então? Olha só. E o que a gente tem aqui? A gente tem desenhos em vitrais com formas abstratas de composições simétricas. São bem utilizados nas igrejas dessa vertente religiosa. Então, gente, quando a gente fala aí dessa vertente que é o protestantismo, eles não se utilizam de figuras dentro das igrejas. Notem ali, nós temos... Essa é uma imagem da igreja lá de São Paulo, a primeira igreja protestante lá em São Paulo, que mostra os vitrais e vejam como é bem lisa as paredes. Não tem muitos desenhos figurativos que representem figuras. E a gente tem aqui o vitral. Nós temos aqui o vitral da igreja, ele é bem, bem geométrico, né? Bem abstrato. A gente não reconhece nenhuma figura real, ok? E olhem só, eles são simétricos. O que é simétrico? Vocês lembram o que é simétrico? Lembram disso? Quando a gente passa uma linha sobre o desenho, sobre o objeto, e ele fica em dois pedaços, dividido em duas partes, e essas duas partes são iguais. Mas, notem aqui, notem aqui na imagem isso, olha só. Passei uma linha, um lado está igual ao outro, certo? Ficou lembrado assim? Entenderam? Legal. Olha só, e o que nós temos mais aqui? A igreja do lado de fora. Olha só, eu trouxe para vocês também, né? Para vocês verem essa catedral de São Paulo, do lado de fora. E como essa catedral do lado de fora também é simétrica, né? Passamos uma linha ali, um lado é igual ao outro, né? Então, essa simetria nesse período também acontecia bastante, ok? Olha só, já a igreja católica se utilizou e se utiliza, gente, de imagens figurativas até os dias de hoje, tá? Então, aqui a gente está descobrindo, né? Que as vertentes religiosas, cada um usa o desenho de uma forma diferente, não é? Protestantismo lá, com mais abstrato, simétrico, e o catolicismo, a igreja católica com figuras, né? Que representam pessoas, representam santos, representam Jesus e tudo mais. Certo? Vamos lá, então. Olha só, nós temos aqui o interior da Basílica do Senhor, o Bom Jesus de Matosinhos. Fica lá em Minas Gerais. Então, olha só. Olhem como tem imagens figurativas aqui. Olhem o teto, né? Olhem como ela é bem decorada, né? Por quê? Porque essa igreja aqui, ela é uma representação, ela é uma vertente que foi trazida para o Brasil da arte barroca que aconteceu na Europa. Ok? Então, olha só como ele tem vários detalhes. Aí eu trouxe aqui para vocês, ela aqui, uma outra imagem, um pouquinho mais lá do começo desta Basílica ali dentro também, a mesma, né? Que a gente vê quadros, inclusive, né? Quadros que representam também que tem figuras ali. Gente, por que é que eles faziam figuras nesses estabelecimentos, né? Por que tem tantas imagens figurativas, por exemplo, ali dentro da Igreja Católica? Então, durante um grande período, várias pessoas não sabiam ler, né? A maior quantidade de pessoas não sabiam ler. Então, essas representações que se faziam dentro das igrejas, das basílicas, eram para exemplificar, ou para doutrinar, ou para explicar a história da Bíblia, né? A história religiosa da fé católica. Entende? Por quê? Porque através do desenho as pessoas observavam e conseguiam entender. Por isso a gente vê tantas imagens. E lá, lógico, hoje, a maioria, e se Deus quiser, a maioria vai saber ler, né? Não vai ter ninguém analfabeto que vai precisar ler através da imagem. Mas a imagem nos traz informações, né? E é isso, ela tinha essa função também. Olha só, aqui nós temos o santuário de Bom Jesus do Matosinhos, em Congonhas, lá em Minas Gerais, como eu disse. Então, aqui é a parte de fora. Então, é todo um santuário, um espaço lá, que eles falam de santuário, onde está a basílica. Então, a basílica aqui vista do lado de fora, né? Nós também vemos aqui representações figurativas. Só que aqui é através da escultura, né? Essas esculturas são dos Doze Profetas, foi feita pelo nosso artista Aleijadinho. Ok? Então, também temos aqui a figuração do lado de fora, tá? Para vocês conhecerem. Olha só. Exercitando. Agora é hora da gente exercitar o que a gente viu, né? Vamos ver se a gente gravou, ou vamos gravar exercitando um pouquinho mais. Então, vamos lá. Olha só. Qual era a função dos desenhos dos animais feitos no período da pré-história? Hum? Essa vocês sabem de cor, eu acho, né? Nunca mais vão esquecer. Então, olha só. Respondem, daqui a pouquinho a gente confere a resposta. Vamos lá. Amém. 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 Daí, pessoal, respondido, vamos então verificar aqui o que a gente pode colocar de resposta nessa pergunta. Olha só, vamos ver. O desenho tinha como função apreender o animal em um processo de magia, para que no outro dia a caçada fosse garantida. Era uma forma de se apoderar do animal. Então, eles acreditavam que estavam ali prendendo aquele animal na parede e que no outro dia eles iam ter êxito na caçada. Tranquilo? Vamos a mais um exercício aqui, olha só. Descreva a diferença entre um desenho figurativo e um desenho abstrato. Vamos lá? Descreve e daqui a pouquinho a gente confere essa resposta. Tchau. 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 E daí? Tranquilinho? Supertranquilo para responder essa, né? Então, vem aqui comigo. Vamos dar uma olhadinha nesta resposta. Olha só. Desenho figurativo, aquele que quando olhamos reconhecemos alguma figura ou objeto da realidade. Desenho abstrato, aquele que se utiliza de formas geométricas, linhas e cores para realizar o desenho, que não representa nenhuma forma real. Tranquilo? Foi fácil, né? Legal! Temos mais questão aí pela frente, vamos lá? Olha só, na arquitetura das construções religiosas protestantes, os vitrais são janelas que possuem desenhos. Letra A, figurativos, letra B, abstratos. E daí, pessoal, vejam qual alternativa completa essa frase e a gente já confere a resposta correta. E daí, pessoal, vejam qual alternativa completa essa frase e a gente já confere a resposta correta. E daí, galerinha respondida? Vamos conferir se a A é a B ou a B? Vamos lá? Olha só, ela é desenhos, possuem desenhos abstratos, né? Lembram que nessa vertente religiosa eles não fazem figuras. Ok? Muito bem. E agora, explique quando podemos considerar uma forma como simétrica. Você vai explicar aí, vai escrever e daqui a pouquinho a gente confere essa resposta. Obrigado. 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 quadrada simétrica quando a dividimos verticalmente ao meio e um lado fica exatamente igual ao outro. Isto é, os dois lados são iguais. Super tranquilo, né? Isso aí é uma revisão para a gente, certo? Ok, então, mais uma questãozinha para a gente ver se gravou tudo e passar adiante. Vamos lá, então. Então, questão número 5, os protestantes na representação da figura de Cristo utilizam geralmente a imagem de uma cruz, conforme a imagem do vitral ao lado. O desenho do vitral é considerado simétrico ou assimétrico? Então, A ou AB? Responde e daqui a pouquinho a gente confere. A ou AB? Responde e daqui a gente confere. A ou AB? Responde e daqui a gente confere. Tranquilo? Vamos ver, então, se é simétrico ou assimétrico? Olha só, letra A, simétrico, certo? Se passarmos uma linha ali, bem, passando pelo meio da cruz, né? Um lado fica igual ao outro. Tranquilo? Muito bem, então. Agora, vamos, na sequência, descobrir aqui sobre o islamismo, tá? Então, olha só, a teologia islâmica proíbe o uso de imagens como representação do sagrado. Com isso, na fé islâmica, é proibido criar imagens figurativas, tá? Então, olha só, ali nós temos a mesquita de Sheik Lotfala, que nome difícil de falar, né? Lá no Irã, tá? Então, essa mesquita, olhem como toda a parte do teto e dos vitrais lá de cima, são, das paredes também, né? São abstratos, né? São linhas, são formas geométricas, são cores que não representam nada real, ok? Ficou claro isso? Deu pra entender, né? Então, vamos seguir. Fica bonito, né? Fica super bonito. Vamos seguir lá em frente e, olha só, mais uma imagem que eu trouxe pra vocês de uma outra mesquita. E, olha só, as colunas subindo ali das colunas, as formas geométricas, né? Toda feita em azulejo. Inclusive, se vocês notarem, os tapetes também, né? São trabalhados abstratos, também com formas geometrizadas, né? E os vitrais, né? Também são geometrizados, ok? Tranquilo? Vamos seguir em frente e conhecer mais um pouquinho aqui sobre esses desenhos. As culturas religiosas ligadas aos ideais islâmicos constroem desenhos geométricos simétricos. Isso a gente já viu, não é? É encontrados nas mesquitas em vitrais por onde os raios do sol passam. Então, pessoal, quando a gente fala em vitral, eles ali nas construções ali das mesquitas, eles utilizam pra iluminar dentro das mesquitas. No caso, essa imagem que a gente tá vendo aqui, né? É uma imagem em que os vitrais não têm vidros coloridos, né? Eles são todos transparentes. Mas a gente nota ali os formatos geométricos, né? Notamos ali as linhas que os formam. Gente, aposto que vocês estão pensando assim, ó. Professora, na parte de cima dessa imagem, tem vitrais mais redondinhos que parecem flores. Hum, vamos lá. Parecem flores. Não são representações de flores. Foi a junção de elementos de linhas que nós, quando olhamos, né? Imaginamos uma flor, ok? Pra ficar bem claro isso. Tranquilo? Muito bem. Olha só. Aqui nós temos o interior da mesquita Nazir ou Mouki, conhecida como mesquita rosa, né? Também lá no Irã, ok? Então, olhem só a luminosidade do sol, né? Entrando, batendo ali nos vitrais e refletindo sobre os tapetes. Olha que lindo que ficou, né? Que cor diferente que deu aos elementos e às cores que foram trabalhadas ali. É aquela mesma imagem que a gente viu anteriormente, tá? Viram que bonito que ficou? Então, esses vitrais servem para iluminar, ok? Vamos seguir em frente. Olha só. Vitrais. Vamos falar um pouquinho, então, dos vitrais? Olha lá. Os vitrais foram criados no período da Idade Média com a arte gótica. Vocês já viram falar de vitrais? Eu aposto até que já fizeram vitrais aí nas atividades que vocês fazem em sala, ok? Então, gente, lá na época da Idade Média, as construções eram super grossas, as paredes pesadas, né? E não tinham muitas janelas. Até o momento que eles resolveram fazer as construções mais altas e começaram a usar os pilares para isso, né? E as igrejas eram bem longas, apontando para o céu. E para que não ficasse tão escuro lá dentro, eles criaram os vitrais. E nos vitrais faziam desenhos que contam a história da Bíblia, ok? Tranquilo? Entendido? Muito legal. Então, olha só. Vamos seguir em frente e vamos ver aqui o que a gente tem para nós, para nós exercitarmos. Olha só. Por qual motivo a cultura islâmica não utiliza desenhos figurativos nas suas mesquitas? Pensa aí no que a gente conversou, né? Pensa no que a gente viu. Responde, daqui a pouquinho a gente volta. Responde, daqui 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 a gente volta. Daí, responderam? Conseguiram lembrar do que a gente viu durante a aula e para responder? Não foi assim tão difícil, não é? Muito bem. Olha só. Então, qual que era o motivo, né? Vamos ver? Porque a religião islâmica. Porque a religião islâmica diz que somente Deus pode criar seres ou imagens naturais. Então, lá na cultura deles, certo? Então, lá na cultura deles, lá na fé deles, só Deus constrói seres vivos. Então, as plantas, os animais, só ele pode fazer essas imagens, ok? No que eles acreditam lá. Por isso, são feitos decorações com elementos geométricos abstratos, ok? Vamos lá, então. Mais uma questãozinha para vocês. Como são os desenhos dos vitrais das mesquitas islâmicas? Marca lá qual alternativa você acha que é a correta e daqui a pouquinho a gente confere a resposta. Marca lá qual alternativa você acha que é a correta e daqui a gente confere a resposta. Marca lá qual alternativa você acha que é a correta e daqui a gente confere a resposta. Marca lá qual alternativa você acha que é verdade e daqui a gente confere essa coisa. Marca lá qual alternativa você acha que é a correta e da campanha. Ou a Música E daí? Acharam a alternativa correta? Lembraram? Eu acho que essa foi bem tranquila também, né? A gente viu bastante imagens, inclusive, certo? Então, vamos à resposta, alternativa A, B, C ou D? Vamos lá? Alternativa C, geométricos e simétricos, ok? Ah, deixa eu só falar uma coisinha para vocês, de repente vocês olharem essa palavra e não lembram disso. Vocês já viram, mas de repente não lembram. A palavra assimétricos, quando a gente diz, quando a gente divide lá a figura, né? Verticalmente ali com a linha e um lado fica diferente do outro, a gente chama de assimétrico, ok? Simétrico, dois lados iguais. Assimétrico, os lados diferentes, ok? Só para lembrar vocês, de repente aí não estava lembrando disso, ok? Muito bem. Próxima questãozinha para a gente fixar bem esse conteúdo, fixar bem o que a gente conheceu dessas novas culturas através do desenho. Vamos lá? Letra A, arte grega, letra B, arte gótica, letra C, arte renascentista, letra D, arte barroca. Então, qual foi desses períodos? Anota aí, marca aí, daqui a pouquinho a gente confere a resposta certa. Música Amém. 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 E aí, marcaram, responderam qual é a alternativa correta? Então, vem aqui comigo e vamos dar uma olhadinha qual é a resposta certa, que é a letra B, arte gótica, lá no período da Idade Média. Lembram? Muito bem, então. E agora, mais uma questão, mais uma perguntinha para vocês, que diz assim, para que servem os vitrais nas mesquitas islâmicas? Vamos lá? Letra A, enfeitar o ambiente. Letra B, entrada da luz solar. Letra C, representação do Deus Alá, que eles chamam de Alá, lá, né? E letra D, entrada e saída dos fiéis. Qual das alternativas é a correta? Marca lá e daqui a pouquinho a gente confere. Abertura C, representação do Deus Alá, que eles chamam de Alá, que eles chamam de Alá. Amém. 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 E daí, marcaram a alternativa correta? Vamos conferir então qual é? Então vem comigo aqui na nossa telinha e a resposta correta é entrada da luz solar. Ok? Tranquilo, né? Muito bem. Olha só, deixa eu relembrar vocês que a entrada da luz solar lá na fé católica, também, além de entrar a iluminosidade dentro das igrejas, além disso, também servia para doutrinar ou contar a história da Bíblia. Ok? Olha só. E agora nós vamos para a última questãozinha da nossa aula. Olha só, passou rápido, né? Super rapidinho. Olha lá, a questão diz assim, escreva o que você aprendeu de interessante na aula de hoje. Então, olha lá, pensa em tudo que a gente viu, pensa o que você descobriu de interessante sobre as culturas que a gente viu através do uso do desenho. Escreve aí e daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. E aí 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 Amém. Amém. Pronto? Escreveram? Então vamos conferir aqui, vou trazer para vocês um texto aqui que fala das coisas interessantes que a gente viu, hein? Olha lá. Aprendemos que muitas são as religiões que se expressam por meio da arte, que as representações feitas através do desenho podem ser figurativas ou abstratas, de acordo com a cultura de cada povo. Viram? E olha só, então pessoal, aqui a gente encerra a aula de hoje. E para vocês que estão aí me assistindo pela telinha, né? Eu desejo um ótimo, ótimas aulas para vocês, né? Dias maravilhosos e que vocês estejam comigo na próxima aula, ok? Gente, um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.